Galera, hoje nesse vídeo eu vou passar uma dica sobre câmara de ré. Vou instalar essa multimídia aqui de 10 polegadas nessa Hilux e a câmara de ré está dando muita interferência quando a gente liga a seta ou quando pisa no freio. Vou mostrar para vocês um detalhe, uma dica de como resolver esse probleminha. Então galera, com essa Hilux que está dando interferência na câmara de ré quando liga a seta ou quando pisa no freio, vocês podem observar na imagem aí, dá esse chuvisco que o cliente quer que resolva. Então vou mostrar para vocês o detalhe técnico para resolver esse problema hoje. Diferente daquele caso, que a imagem fica toda chuviscada e a gente liga o carro. A imagem é um outro caso. Para quem quiser comprar também, vou deixar também link aqui embaixo fixado na multimídia importada. É um preço bem bacana, mas vamos para o que interessa. Vamos lá atrás ver onde a câmara de ré está instalada. Aqui a câmara lá atrás já está toda instalada, está funcionando. A câmara de ré foi ligada junto ao positivo e ao negativo da lanterna traseira aqui. É o correto, é. Mas o que acontece aqui? Como as lâmpadas originais estão todas presentes aqui, essas lâmpadas têm um consumo, vamos dizer, alto. Depois a gente pisa no freio, liga a seta, o negativo tende a cair um pouquinho. Como o cabo de vídeo também tem um negativo que é ligado lá na frente da multimídia, o negativo tem uma variação com o negativo original da multimídia lá na frente e com o negativo aqui de trás. Nisso aí ele tenta puxar o negativo lá na frente e dar essa interferência, como vocês viram na imagem. Então galera, como é fácil para resolver isso? Para resolver é bem fácil. É só fazer o negativo da câmara de ré direto na lata, não pega o negativo da lanterna. Por exemplo aqui, desliguei o negativo que estava ligado lá na lanterna e coloquei seu olhau e vou parafusar direto na lata que traz. Vocês vão ver que vai melhorar muito, vai resolver praticamente essa interferência aí. Fiz o negativo certinho e agora sim vamos engatar ré novamente e aí sim vamos ligar a seta e pisar no freio. Podemos ver que vai resolver aquele problema, aquele chuvisco, aquelas interferências aí. Vamos pisar no freio aqui, ligue a seta e nenhum chuvisco, nenhuma interferência a mais. Então resolveu o problema. Então tente sempre fazer o negativo direto na lata que não tem problema nisso aí. Se tiver chuviscando, dando caso de interferência quando o carro estiver ligado, aí já é outro caso, tem um vídeo mostrando e deixei fixado lá em cima nos cards. Gostaram do vídeo? Curta e também siga-nos para mais conteúdo. E até o próximo vídeo.